As velas do Mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundadas do mar Hoje à noite é namorar sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do Mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundadas do mar Hoje à noite é namorar sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Alça nova de riscado Alça nova de linho branco Que até o mês passado Lá no campo inteiro afim Sobre o meu chapéu quebrado Com sorriso ingênuo e fogo De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Calça nova de riscado Que até o mês passado Que até o mês passado Com vinte anos de riscado Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me 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 Amém.